Pra que? Quisero de braços abertos Se você caminha pra nunca chegar Então eu vou com toda a merda e embora Você me prefere, quem sabe fica Eu queria tanto mudar sua vida Mas você não sabe se vai ou se fica Eu tenho coragem, já estou saída Você me servou o quinto pra mim não foi boada Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem e vai Panha, 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 panha Vem com a cancha Caminha, panha Existe a cancha Vem, vem, vem Vem, vem e vai Panha, panha Panha Eu vou cular, pra que? Pra que? Eu vou cular, pra que? Eu vou cular, pra que? Em que o filão se reatiu? Em treino a seu cara e eu sei Que eu sei que é bom, perdão Porque na vida eu só morreu Outra gente salvado, com o pão de água Amém. Beijo 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 Eu vou pra gritar que é amor Eu vou pra gritar que é amor Obrigado, galera, a gente quer Sorte, saúde, amor, grande respeito Eu vou pra gritar que é amor 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 Eu vou pra gritar que é amor